Olha só, e com um alerta para fortes temporais até esse domingo na capital, toda a região metropolitana e também no interior do estado, a previsão é que o maior volume de água caia hoje. A repórter Mônica Simões traz os detalhes direto da sede da Defesa Civil em São Paulo. Deve chover muito durante o sábado e o domingo aqui na capital paulista e também na Machada Santista. Hoje, sábado, a temperatura média na capital paulista deve girar em torno dos 26 graus. Lá no litoral está um pouquinho mais alta, 30 graus, mas até o final do dia deve baixar e chove sim o dia inteiro. Para quem está em casa e entendeu um pouquinho do que a gente está falando, aqui a gente tem o radar meteorológico, aqui da Defesa Civil, também do Centro de Gerenciamento de Emergências. A gente vê esses pontinhos aqui, azuis, são chuvas, então no litoral norte de São Paulo já está chovendo, chuva fraca. Agora, o Rincon, que é nosso cinegrafista, vai chegar num outro mapa, ali em cima. Aquele mapa mostra a nebulosidade em todo o estado de São Paulo, ou seja, não tem sol em nenhum momento, então nuvens durante todo o dia agora. Nesse mapa aqui, a gente pode ver que algumas cidades do interior do estado já está chovendo, já tem aí alerta. Então, segue aí em alerta toda a região de São Paulo, todo o estado de São Paulo. Lembrando que ontem chegou a frente fria, então teve aí registrado em todo o estado de São Paulo 179 quedas de árvore. Infelizmente, três óbitos, dois em Limeira e um em Sorocaba. E Sorocaba, inclusive, foi a cidade mais atingida. Em três horas choveram 150 milímetros. Então, muita coisa aí para um período tão curto. E a chuva, então, deve perdurar, tanto hoje quanto amanhã. E a chuva, então, deve perdurar, tanto hoje quanto amanhã.